Vai comigo, vai comigo que eu sou teu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer E tudo você tem melhor, pior é que você vem Joga teu corpo no meio, vai comigo que eu sou teu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer E tudo você tem melhor, pior é que você tem melhor Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer